Anda, toca aquele solinho vai, aquele solinho nojento, toca esse bicho direito vai Isso Em breve, em todos os botecos do Brasil e nos cabaré também, é Bonney Fernandes Hoje é sexta-feira, mais um fim de semana Que ela não liga, não liga, que desgrama Carro de som anunciando, lá na mocinha o pau quebrando Hoje é pinga, na esquina tô chegando Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta do orma e seus teclados Eita menino, hoje eu vou beber Aumente o som, que é só enchendo e derramando Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eu vou beber que nem um condenado, tô largado na seresta desse barzinho de bairro Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Eu vou beber que nem um condenado, arrochando na seresta do orma e seus teclados Tá solteira de novo pela terceira vez Depois de mim, quem entra na sua vida vira nada Vira ex, eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta, minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço e minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade, mas te trato com carinho Cê não aguenta, minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço e minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade, mas te trato com carinho Com carinho Em breve, em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Évorei Fernandes Vira ex, eu tô achando é que você não me esqueceu Na sua cama e na sua vida falta eu Mas se eu brotar na sua frente Cê não aguenta, minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço e minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade, mas te trato com carinho Cê não aguenta, minha voz baixa no ouvido Minha barba no teu pescoço e minha mão no proibido E na sua cama você chora de saudade Eu te pego na maldade, mas te trato com carinho Com carinho Eita, agora respeite o pai da seresta Eu não sou pai do sol da seresta não, eu sou pai teu também Em breve, Evonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Agora respeite o pai da seresta Olha o que cê fez com o meu coração Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas, tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua que eu virei essa pessoa Ah, depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex, fez um traumatizado Você não fez um ex, fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex, fez um traumatizado Você não fez um ex, fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Olha o que cê fez com o meu coração Articulou tudo pra eu acreditar Que o amor não passa de uma ilusão Como eu vou fazer pra continuar Beijando outras bocas, tirando outras roupas Tô um solteiro ruim da porra E a culpa é sua que eu virei essa pessoa Ah, depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex, fez um traumatizado Você não fez um ex, fez um traumatizado Depois de você não amo Não me entrego Meu coração pra ninguém dá espaço Você não fez um ex, fez um traumatizado Você não fez um ex, fez um traumatizado Olha o tamanho do estrago Doa de quem doer Mas a seresta vai truar Chama que tá no grale Respeite o pai da seresta, meu filho Eu sou até teu pai, porra Chama que tá no grale Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade de você Tá vivendo essa vida solteira É pedir pra morrer Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Tá chovendo No meu quarto Meu olho tá todo encharcado Que saudade Que saudade Que saudade Tá vivendo essa vida solteira É pedir pra morrer Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Me salva Me salva Depois que a gente acabou É só choro e cachaça Em breve Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também E nos cabaré também É Vonei Fernandes Doe em quem doer Atira covardo Em breve É Vonei Fernandes Em todos os botecos do Brasil E nos cabaré também Ó É só o copo encher Que o meu coração Já enche de saudades De você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo De quem tá tentando superar Eu sei que eu não bebo Eu sei que eu não posso Mas só faço bebo Que eu não faço sóbrio Chama de amor Quem eu falei Que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor, volta pra gente Chama que tá no grale Atira, covado É só o copo encher Que o meu coração Já enche de saudades Diz de você Eu tento evitar Mas o álcool é inimigo De quem tá tentando superar Eu sei que eu não bebo Eu sei que eu não posso Mas só faço bebo Que eu não faço sóbrio Chama de amor Quem eu falei Que tinha ódio Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Se alguém ligar de madrugada Chorando, soluçando e gritando Que saudade da gente É seu ex-bebado carente É seu ex-bebado carente Amor volta pra gente Em breve Evonei Fernandes Entre todos os puteco do Brasil E nos cabarets também Ixi Maria Ó Atira, covado A gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz ouvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance é Coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí E aí Quando vem me ver Tô aqui Esperando você E eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais Me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou Uou 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 E olha o que me causou Uou 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 Tô em quem doer A seresta vai troar Agora atira Agora atira Covardo E a gente nem ficou Mesmo assim eu não tiro você da cabeça E o pouco que durou Nosso encontro me faz duvidar Que um dia eu te esqueça Sei que pra nós dois um romance É coisa delicada demais Não dá pra esquecer O que vivemos Antes um do outro Bem melhor a gente deixar rolar Se entregar Ver o fogo que apagou Queima de novo E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi A noite já passou Eu não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E aí Quando vem me ver Tô aqui esperando você Eu nem dormi Eu nem dormi A noite já passou Não consigo mais me dominar Você me enfeitiçou E a gente nem ficou E olha o que me causou Oh 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 Jonei Fernandes, em todos os botecos do Brasil e nos cabaretos também. Respeite o Pai da Seresta.